A fome da palavra do tambor alastra vorais e arreiga-se desejos de só ser e que o mundo se quede em silêncio face a tal tão poderosa fome. A palavra do tambor, palavreando comigo mesma nesta noite tão sozinha, falava e comigo se quedava, letra a letra de cada repique de mão, acento circunflexo no triângulo do falar e a minha voz surda elevando-se na perna mais alta, enquanto o grito se derretia na cabeça que rodopiava além do só ser. Se a fome se matasse de morte matada ou as pressas se suicidasse no cantinho da casa, que silêncio infindável seria? E para quão longe me iria? Quão longe me alagaria eu de braços ao redor do falar do tambor?